Olá pessoal, 6 horas é hora do radar, é hora de todas as tribos se conectarem com a gente aqui na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. E essa conexão é possível graças ao sinal digital da TVE e também da internet. TVE.com.br é o nosso endereço, é só tu entrar no site, clicar na aba TVE ao vivo e pronto. A gente invade o teu dispositivo móvel onde quer que tu esteja, no Rio Grande ou fora dele. E no programa de hoje tem dica do radar com o filme Morto Não Fala. A gente destaca também a GIG Solidar, um evento que vai rolar na Zona Norte neste fim de semana. E para fazer o som nosso de cada tarde, aqui nos estúdios hoje, o Jefinho da Banca Forte da Norte, Coab Rubemberta na área. Curte esse som, dá o recado aí, meu bom. Salve, salve. Ô, vai lá DJ. Vamos sair, vamos passar o pão no nosso bairro. É um residente, eu assisto. Só os velhos tá vendido meu, nós nunca fui a Tapa de Elite ou de Tsunami Devatador, rimador, acentuou, poderoso E o final dos andou no apelo É um desapego, mas a guerra não acabou Começou cedo, no desacato, ao morte suado É um lado da registrador, quem tá na contenção Fazendo por merecer, tá na volta tudo a perder No fruto sua dama os vagabundo, zerando o game Fudendo os prêmios preto, que tá chegando Convido, mostrando que nada está perdido E nunca estamos sozinhos, esse é o preço Tô pra matar ou morrer, tem que saber pra não se arrepender A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar, aqui é só os pilates Da roupa em verdade, que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar, aqui é só os pilates Da roupa em verdade, que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar, aqui é só os pilates Da roupa em verdade, que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar, aqui é só os pilates Da roupa em verdade, que não tem medo de errar É um tiroteio, um apelo Não adianta testar, aqui é só os pilates Da roupa em verdade, que não tem medo de errar A luta só acaba quando o último se entrega Não adianta testar, aqui é só os pilates Da roupa em verdade, que não tem medo de errar E no sábado da próxima semana tem GIG Solidária, um festival de música Que reúne diversas bandas E cuja arrecadação dos ingressos e de alimentos Será toda destinada a uma entidade beneficente E quem fala mais a respeito dessa nobre iniciativa É o organizador, Rafael Proença Tudo bem, cara? E aí, tudo bem? Velho, como é que surgiu a GIG Solidária? Conta aí um pouquinho do histórico deste projeto aí louvável, né? Bom, a GIG Solidária, ela nasceu em 2016 De uma forma bem despretensiosa Eu sou músico já, há uma porrada de tempo E reunido num churrasco com outros amigos Também músicos de canoas Rafinha Cardona e Bruno Vaz Que são músicos lá da minha cidade Nós conversando e decidimos fazer um festival Para arrecadar agasalhos, alimentos, enfim Para alguma entidade de canoas inicialmente E aí, a gente fez a primeira reunião E eu fiquei... e deu muito certo E eu pensei, cara, por que não fazer uma coisa maior? Por que não levar para outros lugares, enfim E levar para mais entidades? E agora a GIG está indo para a 14ª edição A gente entrou num hiato aí de um ano e meio, mais ou menos E agora a gente fechou uma parceria com o Estúdio Legato Que está nos apoiando muito Temos alguns parceiros também que estão Holiday Produtora, Caramelos Fotógraf Dani Bertone e Rafael Oliveira Que é o pessoal que está por trás do apoio Dessa 14ª edição Que é uma mostra competitiva Sim Então nós vamos ter 13 bandas Disputando entre si De uma forma sadia e fomentando a cena independente Por gravações de clipes Vagas em outros festivais E participações em clipes ao vivo Em sessions que nós vamos gravar durante o ano Essas são as premiações Na verdade o pessoal, como é uma mostra competitiva Então o pessoal acaba concorrendo a esses prêmios aí Rafael, qual é a entidade beneficiada neste ano aí, velho? Nessa edição nós vamos beneficiar a APK Que é uma associação que tem sede em várias cidades do estado E em Porto Alegre eles fazem um trabalho bem bacana Voltado para o apoio aos pacientes e familiares Que estão em tratamento ao câncer Eu recentemente tive uma situação triste na família Por causa de câncer Perdi um familiar por causa do câncer E achei muito justo Ajudar da forma que a gente consegue Que a cena independente consegue ajudar Essa associação que faz um trabalho Desde De nutricionista Tem trabalho com psicólogo Tem uma série de serviços Que eles oferecem para as pessoas Que estão em tratamento de câncer Que moram em outras regiões E que não tem condições financeiras De se deslocar até Porto Alegre Eles são, servem de casa de passagem Tem uma série de trabalhos bem legais Que a APK oferece E a gente está abraçando Para tentar auxiliar de alguma forma E aí o pessoal além do ingresso Também vai contribuir com um alimento Dois quilos de alimentos não perecíveis Ou um produto de limpeza ou higiene Beleza, cara, e quais são os projetos? Quais são as bandas aí Que vão estar participando? Algumas delas aí Eu sei que são tantas, né São treze bandas Então nós temos Tem o pessoal da São várias bandas da cena independente Então tem Red Pill Tem o pessoal da Wave Spell Tem o pessoal da Equinócio Que é uma banda de metal Que está descendo a serra Tem o pessoal da Black & White Que também é uma banda de rock Mais pesada Que está descendo da serra Então a gente tem Bandas espalhadas Por várias cidades do Rio Grande do Sul Que abraçaram o projeto E a Vert é a banda convidada também Que vai estar lá fazendo som E a Vert é a banda deste que vos fala Que vai encerrar o festival E a gente vai apresentar um pouco Do nosso trabalho também No final da Giga Solidária Tu está bom Tu está nessa organização aí Cara, quais são os desafios? Eu sei que tem esses apoiadores aí E tudo mais Quais são os principais desafios Para organizar uma gig dessas aí Nós temos hoje Em se tratando de festivais independentes Nós temos um desafio Pelo menos na minha ótica Que é bem importante Que é o apoio Tem instituições que apoiem O produtor independente O produtor hoje Para conseguir emplacar um evento grande Ele tem que ter um apoio forte por trás E a ser independente ainda É vista um pouco como amadora Vamos dizer assim Então quando nós conseguimos apoiadores A gente trata com o maior carinho Porque não é fácil Encontrar empresas E profissionais que apoiem A ser independente Rafael, o ingressos aí Como é que o pessoal faz para adquirir? Então os ingressos eles são 10 reais Antecipados diretamente com as bandas E mais 2 quilos de alimento Ou um produto de limpeza Ou de higiene Ou no local 15 reais Com mais 2 quilos de alimento Ou um produto de higiene e limpeza Maravilha Parabéns aí cara Por essa iniciativa Meu velho Obrigado por participar aqui Obrigado pelo espaço aí Para a TVE e do Radar Valeu Chega lá junto então Participa da gig solidária No outro final de semana A gente faz um rápido intervalo E já volta com o Radar Continuem sintonizados aqui Na TVE Tchau Tchau O O É É É Que bom, a B4, a B4 Que dia tem hoje aqui E aí Pela noite a dar A agenda tá lotada Morte da madrugada Desce outra gelada por ter que via da casa A máscara da balada é por minha conta Open para a noite toda É ostentar mulher e bebida Tá na pinta já é rotina Pra quem domina Mas um dia a recompensa é garantida Quando elas vêm e mudam o clima Ela é a lua que ilumina as ruas Quando passa a roupa acima Tá ligeira com queixina No estilo bandida Não está sozinha Aqui sei do que gosta É uma loucura que vicia quando me liga É demais na suíte Bota o kit pra curar a ressaca Vou com a Natasha vou ficar Até a noite acabar Pra não vir a notícia Tô pela mais linda Que não nega e nem se apega Tá pronta porque interessa Quando se fala infeta Ninguém rouba a pisadela Não se engana com comédia Sem deixar rastro É uma das estratégias É daquelas que não sabe a massa Só pensa em gastar Depois das duas da manhã É ser despedida É assim que leva a vida Ela só olha pra mim quando tem o deem Ela quer curtir mais uma noite Ela quer curtir mais uma noite Ela só olha pra mim quando tem o deem Ela quer curtir mais uma noite E na veira elas nunca tão de bobeira Sabe quem vai, sabe quem chega no final de semana Se a catuava tá na mesa nem esquerda Com os problemas Traz mais uma Traz mais uma porque a noite é longa Traz esquecer vou beber mais dose de felicidade Traz esquecer a travaridade Pra curtir não ter idade A gente vive em segundo plano E não pode ter alegria Por isso eu quero me divertir Poder cantar por aí Nos bar em casa de festa Aproveitar os momentos Sem precisar de pressa Nas picapes DJ B.U. Dominando a night Em Boa Metro aqui do Sul RS, Porto Alegre, Rofonsofo de Brasil Atingindo mais pessoas fazendo hit a mil Fazendo hit a mil Ela só olha pra mim quando tem o deem Ela quer curtir mais uma noite Ela só olha pra mim quando tem o deem Ela quer curtir mais uma noite Ela só olha pra mim quando tem o deem Ela quer curtir mais uma noite Ela só olha pra mim quando tem o deem Ela quer curtir mais uma noite Jefinho da Banca Forte da Norte Vamos trocar uma ideia com esses caras aqui Mas antes vamos chamar aqui pra conversa O Cleusi Coelho, um dos fundadores do Coabia Só Rap Chega junto aqui no palco, meu velho Vamos conversar junto aqui A gente coloca aí do lado desses caras aí Jefinho, Jefão É Cara, conta pra nós um pouquinho da história aí Do grupo, como é que ele surgiu lá na Coab, né? A Rubem Berta O embolamento 494 No mic, no mic Só fala no mic aí pra nós O embolamento 494 surgiu através do Tire Onde a gente cresceu no meio do BFN Onde o BFN resgatou nós No meio do tráfico, no meio do crime Lá a gente conheceu o rap O rap é uma válvula de escape, digamos assim Pra nossas famílias Pra nossas mães que dão orgulho Pra elas poderem sorrir Então hoje nós estamos aqui Se não fosse o rap A gente não estaria aqui Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Seu Cruze Cruze E o bom Tire, né? O Tire que encabeça essa parada aí Ele tem um projeto, na verdade, que vai além do palco, né? É um projeto social mesmo, né? Então ele faz várias frentes aí Uma delas aí é esse festival, né? Conta pra nós, então, a história desse festival, né? Coab é só rap Que tá de volta aí com força total, né? É, boa tarde É assim mesmo Boa tarde a todos os ouvintes da TVE Boa tarde ao programa do Radar A gente fica muito emocionado Ter essa oportunidade E também falar sobre a questão do Coab só rap Quero também pedir perdão de o Tire não estar aqui, né? É, porque infelizmente ele tava Nós estávamos vindo no meio do caminho A esposa dele mandou chamar Que ela tá agora no hospital tentando ganhar o bebezinho É, então o Coab só rap É como o chefinho falou, né? É um resgate, na verdade É, é, a raízes do Coab só rap O BFN É, a opção nossa, né? Como comunidade da Coab Rubem Berta E hoje todo em Porto Alegre É, pra te entender Embolamento cultural É, Palmares do Zumbi E Coab só rap São a mesma estrutura É, criado pelo Tire, né? Que é o fundador E... E o BFN também Que ele é o fundador do BFN É um cara que se dedica muito Na questão da camaradagem E reconhecendo os próprios irmãos, né? E o Coab só rap hoje, pra te entender Ele não é só um evento da juventude É, o nosso evento dá um total de 10 mil pessoas Aonde começam os bebezinhos O chefinho era um Vem a mãe, vem o pai, vem as crianças E os nossos eventos, ele sempre A gente teve a graça de Deus E o último, principalmente Nós demos 5 mil brinquedos de alta qualidade, né? É, pro Coab só... Pra pessoa da comunidade É um evento que aproxima mais de 10 mil pessoas Sem uma ocorrência policial É, no evento anterior Acho que é o décimo primeiro Ou décimo segundo Nós também trabalhamos em participação Em parceria com a Brigada Militar O último evento Nós colocamos um major pra cima do... É, do palco Aonde ele... Ele agradeceu o trabalho E entendeu que aquele programa que nós fizemos É um trabalho a menos que ele deve fazer O Coab só rap hoje é um dia de paz No Porto Alegre É, uma comunidade que nem a nossa Do Rubem Berta Que tá em torno de 60, 80 mil pessoas Aonde a gente consegue realizar um evento Sem sequer uma ocorrência policial Qual é o espaço lá da... 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 Da Coab que acontece? É, bem na avenida Adelino Ferreira Jardim Elas são... Elas são duas... É uma avenida grande, né? Então ela vai e vem É, pra te entender A gente procura trancar uma rua só E deixar o espaço na outra rua Mas não tem No decorrer do coisa... Do movimento É um mar de pessoas Mostra pra nós o cartaz Mostra aqui pra câmera Então... Enquanto eu falo com o Jefinho Esse... Não, não Mostra aí Esse aqui é o trabalho nosso Agora realizando, né? É... O novo... O retorno do Coab só rap Aonde vamos fazer brincadeira Com... Com as crianças Essas pinturas Corte de cabelo É... 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 Vamos... Presentear brinquedos, né? E... Então é o retorno do Coab só rap E a prefeitura Nos anos anteriores Sempre foi nossa parceira E agora com a entrada Do novo prefeito As coisas ficou um pouquinho difícil, né? Então ele paralisou Mas na nossa forma grosseira Nós íamos trazendo o evento de em pé Que hoje nós estamos na... No décimo sexto O Coab só rap Está indo para o décimo sétimo, né? E... Então a gente não pode parar O Coab só rap Hoje realiza em todo o Rio Grande do Sul Que é o embolamento cultural Então a gente está fazendo Caxias Todo o Rio Grande do Sul Domingo agora foi feito Caxeira do Sul Já foi feito Via Mão Só rap Alvorada Só rap Então o Coab só rap São vários... Vários eventos aí Já fio, eu apresento o teu DJ aí pra nós aí, cara Bom, o meu DJ hoje não pode estar aqui Tem curso, né? Mas estamos aqui com o TH Representando o Viamão, né? Restinga Restinga Desculpa Cara, qual é? Quais são os temas aí? As letras de vocês falam sobre o que, velho? Bom, a gente fala de resgate, né? A gente fala Do que a gente vive, né? Na nossa comunidade Eu acho que música é uma coisa séria Não pode falar besteira, palavrão Não pode... Ahn... Insultar as mulheres, né? Digamos assim Eu acho que temos que preservar Entendeu? O lado bom Que é a música Que é o... Ahn... Responsabilidade de levar a mensagem pro próximo Rap é compromisso, né? Já fim Não é viagem É isso aí, meu velho Então nós vamos fechar o programa aqui Então, né? Assistindo um clipe aqui dos caras Da Banca Forte da Norte Tire louco Radar de hoje Fica por aqui Te liga que tem reprise do programa Em novo horário, hein? Mais cedinho agora Às nove da noite Fiquem aí na sequência Com mais, então Este clipe Da turma aqui Que tá no palco Conferem aí A gente volta amanhã Valeu audiência Até lá Tire louco na cena, irmão Vários lutou e morreu Pra nós ter liberdade de expressão E poder fazer nossos rap de protesto Nas esquinas, certo? Então vamos honrar Esses guerreiros Que lutaram pela nossa liberdade Vamos ter dignidade E fazer revolução O mesmo Tire de sempre Que tira a vida da morte Eu canto a vida sofrida Nascida na zona norte Nossa quebrada Coab é onde a terra treme É onde cresce De Tire nasceu o BFN Eu faço minha parte Cansado de injustiça Doa quem doer A verdade será dita Um ano ali fez por amor Outro fez por fama Um fala de sofrimento E o outro de grana E não foi a fama da rádio Nenhum momento na Globo Foi militando Correndo, lutando Em prol do povo E quem prometeu, jurou Acabou pecando Minha vitória é o povo Se organizando Protestando Foco no futuro Não seria fácil Sem luta Seria injusto Dimas, entretenimento Música e informação Organização, favela e revolução Tire louco Nasce, nasce, nasce Nasce, nasce, no irmão Se eu voltei Tô aqui Chega com o meu rio Esteja respeitado Tire louco Nasce, nasce Nasce, nasce, no irmão Se eu voltei Tô aqui Mostrando que da rua Liberta Tem vida louca Luto contra a repressão Liberdade de expressão Denúncia partidária Ostenta a corrupção Aqui é Brasil Terra de bacana Rafael Braga é réu Porque não tem grana E por algumas gramas Enche a cadeia de gente Centralizando o crime Que cresce diariamente É por Mandela Pelo tio Cleusi Pela poesia livre Que me trouxe aqui Pela família Pela liberdade E na educação Mais dignidade Em cada favela Tinha um embolamento Futural, marginal Resgatando o queto Em vez de vinho Bala doce Ou lança perfume Que o rap seja Resgate luta E muita atitude Organização do povo Embolamento cultural Unificação Perifa Rap nacional Gire louco Nascer Nascer Nascendo irmão Eu voltei Tô aqui Gira com meu oito E tenha respeito Gire louco Nascer Nascendo irmão Eu voltei Tô aqui Mostrando que na rua Inverta Tem vida louca Tudo é avesado E o que deu errado Fica como experiência Na mente guardado O fraco não alcança E o covarde nem tentou Saidade apodreceu Quem se aventurou Sinceridade Traz inimizade Eu sei quem me respondeu Quem é de verdade Viu só Velhos sonhos Giram em torno de mim Estrategistas Querem o meu fim Eu posso até não ser O melhor exemplo Mas tem o melhor de mim Todo esse tempo Quantas vezes vi o cara Que me desacreditou O mundo girou Você veio Me pedir o favor A necessidade Impõe articulação Sede de justiça Cubice e disposição E adiante Vejo luta e coragem É tiro e louco Transformando dor em ar E chavão Peredou Na Segunda Sete e ilôx Tu é wore Tu é Eu quero Chega Escrição Aеди Peredou Que E Existe acompañagem �